Nós estamos aqui com o professor Noildo, ele que é instrutor da FIFA para futsal e beatsoccer, vice-presidente da Federação Baiana de Futsal, o único brasileiro a apitar uma final de futsal mundial. Como você se sente sendo o único brasileiro a fazer isso, professor? Bom, para mim é uma honra, para mim é um privilégio, isso é um presente que Deus me deu. E assim, me sinto honrado porque representei a Bahia, representei o nosso Brasil também. Então, é uma satisfação muito grande, isso aí não tem preço. Verdade. Qual o motivo da sua visita à cidade de Anápolis? Bom, o secretário, juntamente com Eliélito e com Arthur, eles estão querendo reviver o futsal que Anápolis tinha e que eu acho que tem que voltar mesmo. Então, a primeira ação foi fazer um curso de arbitragem para preparar o pessoal da arbitragem aqui para os grandes eventos da cidade de Anápolis.